Boa tarde amigo de Uruçuí, aqui jornalista Cobra Xoca, estou aqui na avenida José Cavalcante Onde a empresa Hidros está fazendo aqui a boeira para que possa ser feito o ampliamento da avenida Mostrar aqui para vocês como está ficando o serviço Estão colocando duas manilhas Trai o serviço já em andamento Para escoar toda essa água que vem ali do Poço Cacique de Bagir, que passa aqui no Show de Bola Aqui na Liquigás, essa água que vem dali do Economax E essa água que vem daqui de cima do novo Horizonte 1 Aqui estão o pessoal da Hidros aqui, trabalhando aqui na obra Aquele moço de camisa verde ali é o encarregado E eu encerro essa matéria por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.